Olá! Olá, internet! Vocês estão vendo eu aí? Ah, não, vocês estão vendo no outro canto. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Todo mundo feliz aí? Todo mundo tranquilo? Sejam bem-vindos aí ao vídeo da Fluterando. Acho que agora vocês estão vendo melhor. Sejam bem-vindos ao vídeo da Fluterando aqui, onde a gente vai falar do Modular 6, pessoal. Sejam bem-vindos aí, todos aí. Deixa eu ver se estamos online, se estamos online. Cadê, cadê, cadê? Tudo bem? É... O Charleston já... Seja bem-vindo aí ao membro, novo membro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, ó. Dá-lhe, galera. Dá-lhe. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Já estou atualizando aqui, ó. Você... Você... Lá vem novidade. Eu estou vendo uma tela preta. Ué? Como assim, mano? Você tem certeza que está funcional aí? Noite, noite, noite. Pessoal, noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Como assim uma tela preta? Está tudo bem? E aí, pessoal, vocês estão conseguindo ver as coisas certinho? Deixa eu ver aqui na transmissão. Agora eu fiquei confuso, porque para mim está tudo bem. Deixa eu tentar acessar. Está normal. Está normal? Coisa louca, né, meus queridos? Acho que o Murilo deu tela azul. Eita, nossa. Ih, rapaz. O áudio está chegando, mas a imagem nada. Ah, então está bom. Se não chegar a imagem da gente, está bom. Olha o Vitor aí, ó. Grande membro. Vitor aí, ó. Senhor de bola. Ô, rapaz, é mesmo que eu prometi voltar meu membro, né? Pera aí. Voltar meu membro. Não é que eu estava esperando a live para aparecer na live, hoje. Voltar meu membro. Foi porque... Como assim voltar teu membro, mano? Eita, esse cara é maluco. É inscrição de membro do canal, pô. Você não tirou todo mundo? Ah, foi. Para diminuir o valor, né? Porque não vai ter nada exclusivo assim diretamente, né? Isso, aí eu falei que na próxima live eu ia me inscrever de novo. Ó, sem perceber, ó. Ó, mas algo tem quadro. É, eu ia falar isso. Tem o cinegrafista. Tem o cinegrafista. Agora, é o NVIDIA Broadcast. Olha só que legal. Olha que legal. Rapaz, o Jacob já treinou a Mia para ser cinegrafista. Sim. Treinou ela em desligar PC enquanto eu trabalhei. É, não. Ela adora desligar PC, né? Agora, é. Um bom uso, né? Considerar o trabalho infantil? Talvez sim, talvez não. Não sei. Ó, inclusive, gente. Eu sei que vocês aí, ó, que já são de casa, já deixam o like aí, já se inscrevem. Mas, assim, pessoal, comentem também. Ajudem aí, ajudem aí, participem. É muito importante. A galera tá só no membro ali, ó. O Miguel Queiroga. É, o Gerson Rodrigo. Ó, por dois reais, né? Por um e noventa e nove, vocês ajudam a gente a fazer vídeo. Assim, quase todos os dias, eu acho. Ainda estamos fazendo as coisas ali. Então, obviamente, as ajudas que vocês fazem, assim, é enorme. A gente dedica tudo pro canal. É muito legal. Então, brigadão. Hoje, a gente vai falar... Eu já voltei meu membro. Tá bom. Ai, meu Deus. Hoje, a gente vai falar do meme. Hoje, nós iremos falar do meme. Hoje, nós iremos lançar, de fato, o Modular 6, tá? Depois de quatro anos, quatro meses de desenvolvimento ativo, saindo aí o auto-injector, né? Também, na jogada. Agora, a gente vai poder falar um pouco aí sobre o Modular 6 e as vertentes, né? Documentação atualizada, package atualizado. Estamos prontos pra fazer as coisas acontecerem. A documentação do Modular, tá lá no 6 ali, já tá disponível a nova, né? Já tá disponível no modular.fluterando.com.br Também acessível através do site ali. Então, a gente vai discutir um pouco as mudanças hoje. Ó o Euclizão ali, mano. Alô, pessoal! Quando vai ter o app pro Stindex? É, mano, é bom, hein, mano. Dá pra fazer. Dá pra fazer muito louco ali. Ah, essa 1 aqui, 1 dessa do membro. É por causa que a gente... Como não vai ter mais aquele benefício do... Tipo, eu pegava os aulões e eu diminuía os aulões, eu botava os aulões separados. Então, nesse momento, eu botava só pros membros e a gente cobrava 7, alguma coisa assim, nesse sentido assim, alguma coisa assim. Eu não achei justo manter esse valor de membro. Então, eu removi. Aí, as pessoas quiserem ser membro de novo. É só 1,99. É realmente simbólico pra você estar ajudando o canal e ajudando a fazer os vídeos e tudo mais. Mas eu não achei justo cobrar... Pegar um valor por não ter um benefício, né? Então, eu removi todo mundo, aí todo mundo foi estornado desse mês e coloquei um novo valor lá pra ser justo, né? Pra ser justo com todo mundo, né? Então, foi isso que aconteceu, gente. Perdão, perdão aí se... Perdão, perdão, perdão de verdade, viu? Mas espero que... Muito obrigado aí por vocês ajudarem a gente também. Obrigado demais. Mano, pessoal, imagem top. Deixa eu só mostrar um negócio pra vocês. Olha só. Ó, 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 ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Tem um cinegrafista. Agora vai ficar enquadrado 100%. Isso aí é o broadcast, né, mano? É... Show de bola. Agora eu vou... Não, eu me mexo a live toda. Só que fica lá pra um canto, ó. Lá pro outro. Aí o broadcast vai lá e ajuda pra nós ali. Ó o Bruno Rangel. Bruno Rangel! Das antigas! Grande, Bruno Rangel! Grande! Seja bem-vindo de novo aí, membro. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Usa o widget. Receba meu membro novamente. Obrigado pelo membro aí, mano. Putz, cara. Esse cara é fogo, né, mano? Marco Eli. Obrigado pelo membro também, pessoal. É... Pô, brigadão, pessoal. Bom, incessante trabalho aí. Agora a gente teve, né, com o Modular. E aí a gente vai explicar algumas coisas também. Vamos trabalhar na seguinte vertente. É... De volta ao membro. Aí, ó. De volta ao membro, né? É assim que se fala, viu? É... A gente vai explicar o motivo das mudanças, do porquê. É... E também como utilizar pra galera que já entende. E depois a gente vai fazer do zero alguma coisa pra gente ver como que inicia. Se é tranquilo mesmo. Se vai dar pra gente fazer certinho e tal. Dessa forma aí, beleza? Fala, professor Diego Antunes. Boa noite. Só ganhando membro. Aí é foda, né, mano? Aí é sacanagem. Vocês são foda, né, meu irmão? Mas obrigado aí. Obrigado pelo membro de vocês, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado de verdade pelo membro de vocês. É isso aí, sei lá. Eu me sinto... Porra, me sinto muito feliz. É... Gente do céu, é... Hum... Bom... O modular surgiu... Agora eu vou ficar mexendo assim, ó. O modular surgiu em meados de 2000... Na verdade, no evento do Google de 2020. Né? A gente já tinha o Block Pattern, Que foi o sistema de injeção e dependência Que a gente tava atuando, né? E agora... Cadê? Fluterando... É... FluterLive... Alguma coisa assim... Fluter... Inter... Interact, né? Não foi Interact? Alguma coisa assim? É... Fluter Interact... Fluter Interact aqui... Ai, foi mesmo... Meu Deus do céu... Olha isso aqui, gente... Olha isso aqui... Que está sendo feito com o Fluter... Aí eu... Nossa, gente... Eu... Ricardo Luiz Pinto se tornou membro... O Ricardo Pinto me deu membro... Isso é... Muito estranho... Eduardo Forrest, meu brother... Eduardo Forrest, inclusive... Um amante do... Do Engola... Tem ajudado muito... O... O desenvolvimento do modular também... Pra deixar ele pareio com o que... A gente tem no Englove... Que tem muita dificuldade... Que o próprio Dart coloca na gente, né? Muita dificuldade que é imposto ali... Nossa, vou falar pra você... É... É complicado... Aí, Jacó... Você viu com o vídeo do Fiasco... Mostrando como ele fez o canal dele... Ficou bom... Rapaz, o Fiasco entrou em contato comigo... É... Ele vai fazer um vídeo sobre Fluter... Não sei nem se eu podia estar falando disso, né? Aí ele vai dedicar a comunidade lá... Mas... Pô, vai legal, né? A gente está meio... A gente está meio parado, né? De fazer live também... Eu acho que era bom... Eu dar um... É porque a gente está trabalhando muito... Também lá na empresa... Agora que a gente saiu de um projeto... Acho, né? Não sei... Né? Saímos, Everton? Saímos, né? Acho... Então eu espero que... A gente consiga voltar para os vídeos... Mas aqui, ó... Nessa parte aqui... Eu lembro que a gente começou a falar... É... Aqui, ó... Do Blockpad... Diminuição do uso de memória... E aí lançamos o Modular... Realmente... Já vai fazer três anos... Do lançamento do Modular... E a gente agora está na versão 6... Agora... É... Trazendo isso aqui... O que a gente vai ter de diferente, né? E o que a gente tem que resolver... Alanzinho... Tu já fez a paradinha que eu te pedi? Já? André Luiz, você é bem-vindo... Cadê? Tu conseguiu pegar a paradinha lá, mano? O guichizão? Fazendo agora... Tu está fazendo agora? Que vergonha, cara... Nossa... Mãe do céu... Ah... Ah... Vou matar... Vou te matar, Felipe... Cadê, mano? Cadê, 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 cadê? Cadê aqui? Então... Ó... Ah... André... Está bem? Me dando o seu membro aí... Eu estou ficando com vergonha... Eu estou ficando com vergonha de falar isso aí, mano... Já está demais... Não tem nada a ver com isso... É ruim você ficar pedindo o membro dos outros... Eu não vou ficar pedindo, mas... Esse negócio aí é complicado... Ó... Modular novo está aqui no ar já, ó... Versão 6.0... É... A ideia do modular, então... Para quem não conhece... É... Assim... A gente tem um... Um... Um negocinho... Quando a gente está programando... A gente quer reaproveitar código... Só que no... No reaproveitamento do código... Deixa eu trazer isso aqui para cá... Nós temos o seguinte... Um... Um seguinte porém... Normalmente... É... Nós... É... Costumamos não reaproveitar só uma coisinha ou outra... Principalmente no front-end... No front-end... Nós acabamos aproveitando um pouco mais a questão... É... De uma feature inteira... Ou módulo... Do que necessariamente... De uma... É... De uma parte... Específica do código... De um user case específico... É muito raro disso acontecer... Então... O que que eu... O que que eu... 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 Indico assim... Para nós... É... É... Que nós começamos a... Comecemos a pensar mais em módulos... É... Independente de qualquer outra coisa... Só que aí... É... Tem um... Tem um negócio... Tem um negócio... Nós... Quando vamos modularizar alguma coisa no Flutter... A gente tem dois sofrimentos ali... Que é... Complicado... Você pode fazer... Mas vai ser um problemazinho... Que você vai ter que resolver... Que é... Modularizar... Lucas Vieira se tornou um membro... Seja bem-vindo... Obrigado Lucas... Obrigado de verdade... Ó... O primeiro sofrimento que a gente vai ter... É... Nós precisamos... Literalmente nós precisamos... Separar também as rotas... E o sistema de ação de dependência... Porque... Imagina... Lembra da live que a gente fez... É... É... Que a gente fez o crude... E depois a gente foi fazer o lixinha... E eu precisava do módulo de autenticação... Eu só peguei... O módulo de autenticação... Copiei ele... E colei ele dentro... Do outro projeto... Então esse é o reaproveitamento... Que as pessoas... Vão mais querer fazer... Então aproveitei todas as rotas... Todas as coisas... E aí... Para linkar no modular... Eu apenas precisei... Chamar o módulo... Isso não é uma coisa... Uma coisa que o modular faz nova... É... É... Isso no mercado já existe há muito tempo... Principalmente vindo desse cara aqui... Ó... O Angular... Que é um dos meus frameworks... Favoritos... Assim... Do... Do... Para a web... Mas vocês conseguem fazer isso com outras coisas... Tem várias outras... É... Abordagens que tentam fazer... Essa ideia de módulo... E por aí... E assim... Fazer o aplicativo funcionar... É... E... Nós estamos aqui... Também... Pensando naquela ideia de... É... Aplicação... Orientada a packaging... Em que cada packaging... Cada... Cada package é um módulo... Que tem as suas próprias rotas... E que tem as suas próprias... É... Injeções... Então isso tem que ficar separado... Além de ajudar a gente a pensar um pouco mais... Apenas naquele escopo do projeto... Então o Flutter Modular... Ele só funciona para duas coisas... É... Ele modulariza o sistema de rotas... E modulariza o sistema de injeção de dependência... Obrigado... Robert Vitorino... Obrigado de verdade... Pelo membro... Seja bem-vindo... E o Nest também é bastante semelhante... Porque o Nest também tem as mesmas pegadas... Então... O que que acontece... Nós temos... Apenas essas duas coisas... O modular só faz duas coisas... Que parece simples... Mas modulariza é um pouquinho complexo... Que é... O sistema de rotas... E o sistema de injeção de dependência... Capite? Então... É... Valeu... Então... É o seguinte... Nós... Temos um... Temos esse trabalho... Apenas ao conseguir modularizar esses dois caras... Isso abre porta para a gente fazer uma modularização... Então... O... Modularizando as rotas... E o sistema de injeção de dependência... Isso vai fazer o que? O side effect... Traz o side effect de modularização... E isso que o modular consegue fazer... Apenas por fazer essas duas coisas simples... Mais nada... Tá bom? Só isso... Então... Um exemplo... Por exemplo... De um MVC... Aqui ó... Um MVC... É... Como fica normal... Normalmente... As pessoas... Elas fazem assim... Né? Ela tem as views... Que elas ficam numa página... Específica... Os modos... Numa outra página... E o controle... Cada uma delas aqui ó... Com três features... A feature de autenticação... A feature de home... E a feature de produto... Três features aqui... Então... É... 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 Tudo dentro do mesmo carinha... No começo... Parece bem tranquilo... E tem uma... Uma gama de projetos... Que esse tipo de estrutura de pasta... Já vai servir pra você... Sem problema nenhum... Mas... E se a gente pudesse ter... Os modelos... Os controles... E as views... Apenas... Daqueles camaradas... Dessa... Dessa... Dessa própria... É... Parte... Dessa mesma forma... Dessa maneira... Ô Ronaldo Júnior... Seja bem-vindo aí... Meu querido... Seja bem-vindo... Então... Olha só... O Nest... Também foi... Foi inspirado no Angular... Também... Exatamente... Antônio... O Nest... É... Inclusive... Eu reaproveitamento... Eu reaproveitamento... Eu reaproveitei... O modo de autenticação... De outro projeto... Pro projeto do Listinha... Que a gente fez... Oito horas de live... Tudo isso... Graças a essa estrutura... Que a gente está trabalhando... Aqui agora... Então... Normalmente... Se eu precisar de autenticação... Eu posso reaproveitar... Esse cara aqui inteiro... Daqui... Falta duas coisas... Para esse módulo aqui... O seu... As suas rotas... E o seu sistema de ação de independência... Porque imagina... Você ter... Por exemplo... Um sistema... Um... Um Clean Architecture da vida... Esse Clean Architecture... Viria aqui dentro também... Isso seria extremamente fácil... De diluir no teu projeto... Tá ligado? Opa... Martinho Correia... Muçamba... Diretamente de Angola... Luanda... Seja bem-vindo... Caraca... Eu estou internacional agora... Felicidade... Ó... Estou internacional... Respeito o pai... Estou internacional... É... Pois... É... Ter um conhecimento no Flutter... Me ajudou com o aprendizado no Angular... Ó... Da hora... É bem legal isso aí também... E ao contrário... É verdade também... Se você conhece o Angular... Você vem para o Flutter... Principalmente... Com o Flutter modular... Vai fazer você entender um... Vai fazer você entender bem legal também... Então... O que a gente precisa para iniciar? Aqui a gente tem a documentação... Bem bonitinha... Bem completa... Para o Flutter modular e tudo mais... Né... Então... É... As coisas que... A gente tem três approaches aqui... Que a gente pode utilizar... Para esse mesmo jeito... Né... Que é o Flutter modular... Para o Flutter... O Shelf... Para o Backend... E o próprio Auto Injector... Que é um motor novo... Que é a novidade... É a novidade que a gente vai trabalhar aqui agora... Que é o... O novo motor de injeção de dependência... Que pode ser utilizado também separadamente... Então... O Auto Injector... Ele tem a ideia... É... De melhorar os registros... Da... É... Os registros aqui... Das suas instâncias... Para você poder usar a injeção de dependência... Sem ter aqueles... Mondo de i do lado... O contexto.read do lado... O get it.i do lado... Sempre você tinha que colocar aquilo... Para resolver as instâncias automaticamente... Isso era horrível... A não ser que você usasse... É... É... Espera aí... Que está passando uma moto aqui... Deixa eu fechar a janela... Nossa... Se a minha mulher descobre... Que eu estou... Com a... A janela aberta... Com o acondicionado ligado... Ela me mata... Mas tudo bem... Vamos lá... Então... Inclusive... É... Sobre Auto Injector... Tem vídeo... É... Eu nem fiz vídeo... Porque ficou muito bom o vídeo... Do... Do professor Diego Antunes... Ó... É... Tem um vídeo lá... Que ele explica direitinho... Ó... Sobre essa questão... Desse... Desse... É... É... Desse sistema de injeção... De como que ele funciona... Beleza? O que que tu está fazendo aqui, Sara? Vai assim... Vai... Caraca, mano... Tu não é nem programadora... Me exponei a programadora... E está aqui, né? Meu Deus do céu, velho... Como é que... Como é que pode, hein, mano? Então, aqui... Aí tem o... Tem... Está aqui, né? O vídeo explicando certinho... Mas isso aqui, cara... É... Eu vou falar... Eu vou ser bem honesto para vocês... Tá? Isso aqui é extremamente revolucionário... Extremamente revolucionário... Eu vou pegar... Isso está envolto no módulo agora... Em qualquer outro sistema de ação... Seja ele get it... Seja ele provider... Todos eles sofrem do mesmo problema... E aí eu vou mostrar com o modular... Que também sofre com esse problema... Por causa do Dart... É o Dart que impossibilita isso... É... E aí vocês vão ver... Deixa eu... Cadê... A Lanzito mandou aonde? Mandou no PV? Então aqui... Cadê o... Eu vou pegar... Olha só, por exemplo... Essa parte aqui... De código... Isso aqui é um... É um registro dos Binds... Ou de gestão de dependência... E um aplicativo um pouquinho mais complexo... Né? Dessa maneira... Como é que é o registro? A gente tem os Binds aqui em cima... E a criação... Dele, né? Que a gente precisa colocar... Nós precisamos colocar o izinho aqui... Para ele resolver automaticamente... Isso aqui a gente foi pioneiro lá em 2019... Com o Flutter... Com o Block Pattern... Com o Modular... E aí as... É... Surgiu o Get It... O Provider começou a fazer com o Read também... Existe várias outras formas de a gente colocar... Só que isso aqui... É... Nas outras linguagens... Eles não utilizam assim... A gente tem que colocar o izinho... Toda vez que a gente for... Botar alguma coisa... Olha isso aqui de baixo... Que tem que colocar 4 aqui... Para ele resolver automaticamente... Se eu precisar colocar uma outra instância... Mesmo que ela já tenha registrada... Eu tenho que colocar um izinho aqui no módulo... Agora se você for ver no Angular... Por exemplo... Como é que ele é? Angular... Módulo... É... AngularMódulo... Provider... Se você for ver como é que é o registro dos módulos... É bem mais tranquilo... Cadê o... Ó... Eu basicamente... Eu venho aqui... Provider... E eu ponho o tipo... Da... É... O tipo da classe aqui... E aí as coisas internamente vão se resolver... Então... Nosso primeiro objetivo nessa noite... Aqui com o módulo 6... É tentar resolver esse carinha aqui... Primeiramente... Esse carinha aqui... Tentar resolver... Show de bola? Então... Então aqui... Olha só... Olha só que coisa legal... Ó... O rei... Apalestrei no Flutting Tracks aqui em Fortaleza... Foda... 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 Gostei... Ó... É... Isso é... Caramba... Ó... Cara... Para você ir lá de bom pessoal também... Para nós se encontrar lá também... Viu... Ó... Então... Nosso primeiro problema é resolver isso aqui... E cara... A gente conseguiu... Cara... Isso é incrível... Incrível... Graças ao autoinjecto e essa síntax aqui... A gente obviamente tem que botar o ponto new aqui... Mas o algoritmo consegue se resolver... E agora... Uma das primeiras coisas que... Sai do modular... É o... É o motor de gestão independente... Que é chamado de core... Que está desde 2020 no modular... E agora... O motor de injeção passa a ser o autoinjecto... Nos dando essa possibilidade aqui... Então... Com isso... Nós saímos desse tipo de registro... E tem classe que é até pior... Para esse tipo de registro aqui... Hum... Cadê os... Cadê os outros registros aqui... Ou... Cadê o... O registro de... Me manda o registro novo desse arquivo aqui agora... Ah... Pensei que tu tinha mandado... Mano... Tu só mandou o velho... Manda o novo aqui... O registro de Binds aí... Mano... Agora você me lascou... Você só pediu o antigo... Aí é f... Vou te mandar o novo agora... Aí... Aí é f... Como é que eu vou fazer o comparativo... Alanzinho... Aí é f... Mano... Aí é... Aí é... O que vocês acham disso, mano? O que vocês acham... O que vocês acham... Nossa... Eu estou com dificuldade de falar... Desculpa... Eu estou com um negócio na minha boca aqui... E não é o membro de vocês... Nem adianta ficar brincando com isso não... Eu estou com um negócio na boca... E ainda estou aprendendo a falar com um aparelhozinho... Mas é desse jeito assim... Mas cara... Falar para você... É... 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 Assim que chegar vocês vão ver... Então... Nosso primeiro objetivo... É resolver esses registros... É... Esses registros... Além de tudo... Passa a ser muito verboso... É um pouquinho complicado... Mas é o melhor que a gente tem hoje... Né... O melhor que a gente tem hoje no mercado... É essa parte aqui... Então... Ó... 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 Seja bem-vindo... Flávio... Pessoal... F no chat pelo Alanzinho, mano... Vai pegar as contas depois dessa, né... Mano... O que vocês acham? Merece, né? Não merece? É um safado, né? É um safado... Mas ó... Então... O que eu quero parecer o registro... É ele ser mais próximo... Desse módulo aqui... Ou o próprio... O... 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 O módulo do NetDS também é muito parecido... Com... É... Esse carinha aqui, ó... Ó... O módulo do NetDS também faz exatamente a mesma coisa, ó... Tá vendo? Ó... Eles tem um control... O provider aqui, ó... E você apenas coloca o tipo... Infelizmente a gente não tem o Reflection no Dart... Então a gente tem que se virar com o que a gente tem... Pra fazer acontecer, né... Pra poder... Pra poder rolar essas paradas aqui... Né... Do módulo lá... Cadê, mano? Deu bom? Não... Bom... Jefferson... Vai já pipocar na tela... Apareceu aqui... Não sei por que ele não tá pipocando... Mas Jefferson... Roberto... Mais um membro no canal... Maimão... Maimão... É o seguinte, hein... É... 1,99... Vocês ajudam o canal... Assim... Além de mostrar que vocês estão junto comigo... Eu tô realmente... Pô... Feliz... Feliz demais ali... Pelo... Por vocês estarem junto comigo... Eu sou bastante solitário... Eu gosto demais disso daí... A Dilexia Tacana... Realmente... Então... Ó... Volta... Eu acabo falando muito de coisa, né... É... Desculpa, pessoal... Eu tenho que melhorar isso em mim... Mas voltando... Que a gente tava falando antes... É... Abre um PR pra Reflection no Dart... Ué... E aí é que tá o problema... Sabe por que não existe Reflection no Dart? É justamente... É... Pra você ter um aplicativo... Agora apareceu... Do Jefferson... Do Jefferson Noberg... Então... Você não pode ter Reflection no Dart... Porque senão... Você teria que subir uma VM... Juntos da tua aplicação... E isso faria com que o aplicativo... Passasse de 100 MB... Igual aos outros híbridos... E o Flutter consegue fazer um APK... É... Sobe vários APK... Então fica 30 MB por aí... Mas um APK de si... Pra você baixar é 9 MB por aí... Mais ou menos... Que o binário é uns 5 MB... Então... Você... Você... Builda todo o binário... E coloca ele nativo... Então... Ele não... Ele não... Pra ele poder ter Reflection... Ele precisa ser interpretado... Ele precisaria de uma VM... Subir a VM junto... Ou... Já ter a VM no sistema operacional... Como é o caso do Android... Que já tem a VM do Java lá dentro... Então é uma coisa muito boa... Não ter Reflection... É uma coisa que a gente vai ter que realmente... É... Ou fazer por... Alguma coisa... É... Bem... Inusitada... Ou trabalhar com geração de código... Bidrunner... Ou os macros que estão vindo aí... Tá ligado? E isso aí... A gente... A gente... Realmente... Isso aí... Realmente nós temos que... Que nos ver... Então... Ó... Nós passamos... É... Desse camarada aqui... Né... Desse camarada aqui... Ó... Murilo... Murilo Lourenço Cabral se tornou um membro... Obrigado Murilo... Seja bem-vindo... Galerinha... E também o Lucas... Robaerte Pereira se tornou um membro... Obrigado pelo seu membro... Também... Tá... Desculpa... Eu odeio isso... Mano... Por que que eu tô... Obrigado pelo seu membro... É complicado... Tá... Mas voltando... Nós passamos... Se preparem... Porque isso aqui é revolucionário... Pessoal... Nós saímos desse tipo de registro aqui... Desse tipo de registro... Pra... Bora ver se o Alanzinho mandou... Bora ver se o Alanzinho mandou pra nós aqui... Né... É... Pra esse tipo de registro aqui... Esqueceu de botar um pouco mais de... Um pouco mais de... Ué... Deu uma... Deu uma trincada aqui... Depois eu mostro ali... Ué... Ficou feio a... A tela aí... Quando eu dou um... Um coisinha ali... Mano... Esqueceu da resolução... É... Esqueceu da resolução... Mano esse código pra mim aí... Vai... Mano esse código... Eu vou pegar e vou fazer aqui... Aí eu faço a pegada aqui... Manda pra mim aí... Manda pra mim aí... Cadê? Mandou? Manda aí... O novo... Cadê Alanzinho? Cadê Alanzinho? Cadê Alanzinho? Manda o código aqui, ó... Manda o código... Manda o código... Senão eu vou ter que... Cara... Tem uma paradinha... Tem uma paradinha no... No... No Power Tools... Que a gente consegue meio que... Que pegar a... Pegar através da imagem... Pegar o texto... Mas eu não sei como é que faz isso... No Power Toys... Na realidade... É alguma coisa que... Que faz isso aqui... Cadê? Deixa eu ver... Cadê? 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 Não sei como é que faz... Com o Power Toys... Mandou o texto pra mim? Cadê Alanzinho? Foi embora? Ih... Rapaz... O suporte... Ai... Meu suporte... Alguém me ajuda... Bora... Espuma no chat aí... Bora Alanzinho... Bora Alanzinho... Bora Alanzinho... Cadê Alanzinho? Foi embora? Caraca... Alanzinho foi embora... Mano... Cadê? Tá lá... Cadê? 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 Gabriel... Foi justamente isso aí que eu falei... Que é feio... O que aí, mano? Calma que tudo tem uma explicação... Olha o comentário do Gabriel ali... Meu Deus... Gabriel quer ver a guerra... Polando dor... Tudo mais ali... Então... Calma lá... Que a gente vai ver... Vai ter as coisas ali... Meu Deus do céu... Cara... Para com esse negócio de membro aqui... Então... Olha só a diferença... Nós temos então... Deixa eu só ajeitar a cinta aqui... Para a gente ver... É... Caralho... Eu não doei nada não... Rapaz... Hoje... Conversa feia... Doou o teu membro? Eu não... Ó... Nós sai... Ué... Cadê o meu... Cadê o meu... O meu maisinho aqui... Ah... Tá aqui... Pronto... Nós saímos daquela... Daquela ideia... Para isso aqui... Então a gente não tem... Mais... Essa ideia aqui... Do izinho... A gente passa a fazer... A injeção... Através do... O registro... Através... Você pode colocar ou não aqui... O tipo... Às vezes é sempre bom... Mas você não precisaria... Se você não estivesse trabalhando com interface... Mas como aqui na empresa é uma boa prática... Então você coloca dessa maneira aqui... E aí vem as modificações... Que... Jacopo tá querendo mesmo todo mundo... Aí é foda... Mas aí vem as modificações e os porquê... E o que que isso vai... Dar pra nós aí de diferença... Né... Então... Olha só... Agora os nossos registros são feitos através... Não de uma função... Como você já deve ter percebido... Não de uma... Não... Não de um... De um getter... De uma lista... Mas agora... Você faz através de uma função... Isso vai dar... Vai abrir umas possibilidades pra gente... Mas vamos devagar... Né... Vamos devagar... No start... O que a gente faz quando a gente tá iniciando o app? Não mudou nada da maneira... Nós criamos o app... E temos o módulo a app... Criamos um app módulo... Mas dessa vez... Em vez... Eu vou botar aqui no migration aqui... Pra gente ver... Dessa vez... Em vez da gente trabalhar com o módulo... É... Com o getter... Igual esse carinha aqui de rotas... Agora nós trabalhamos com funções... Com método funções... É quase que eu caio nessa... Por que disso? O Dart é uma linguagem fortemente equipada... Mas... Fazer um getter... Dessa maneira... E se comportar com as modificações... Principalmente na parte dos binds... Igual a gente tá mostrando aqui... Como tá na versão 5 e na versão 6... É um desafio... E isso também... É... Cança um pouco a tua marca... Eu vou colocar dessa maneira... Você tem coisas ali dentro... Que a gente tem que fazer... Que demora muito no processamento... Enquanto que o... O... Eu conversei com alguns engenheiros... Do Dart... E não era... Essa maneira que eu tô colocando aqui... Apesar de ser uma coisa programática... Não é a maneira que o Dart está preparado... Para fazer as coisas... Então... Algumas... É... A parte... A parte... Principalmente a parte que a gente trabalha... Com inferência de tipos... Ela dava problema internamente... Que a gente resolvia de outra forma... Usando o runtime... E o runtime... O runtime type... Ele é uma coisa pesada... Ele é uma coisa leve... Dessa maneira... Apenas fazendo essa alteração... A gente elimina... Isso... Né... E trabalha com o que o Flutter... Já espera... Então... Aquela ideia desse izinho... Ou do router... É como se fosse um contexto... E você trabalha com esse contexto... Aqui dentro... Dessa forma... A gente consegue fazer as coisas... Sem... É... Basicamente... Pular camadas... A gente tinha 4 camadas... Para fazer as injeções acontecerem... Para verificar se elas iam acontecer... E obviamente... Estava funcionando... Mas agora a gente só tem 1 camada... A gente espera um aumento na velocidade... Baseado nisso tudo... A gente diminui a... Como é que é... O cálculo de computação lá... Era 8... Era... É o Big N... Big N... Como é que é Big O... Big O... A gente ia... A gente ia para 4 vezes ali... Para 1... Agora está 1 para 1... Então diminui muito... Mas muito... O processamento dos registros... Dos módulos... Entendeu? E continua funcionando da mesma forma... E da maneira que a gente está aqui... Com o izinho... E se precisa colocar o izinho... A gente não precisa mais... Basta colocar... É... Basta colocar o nome da classe... E ponto new... Cabou! Toda vez que você for colocar... Você pode colocar outros... Outros segmentos ali dentro... Que vai funcionar da mesma maneira... O outro caso... É que a gente continua podendo... Adicionar um tipo de interface... Se a gente quiser... Referenciar pela interface... E não... Pela implementação... Como que o sódio de prega também... Né? Então... Dessa forma... Na V6... A gente tem um ganho enorme... De... É... Como é? Eu não vou dizer... É... De velocidade... Porque já é rápido o suficiente... Seria uma otimização prematura... Mas internamente... O código diminuiu bastante... Nós tínhamos... Olha... Vou falar pra vocês... O modular... Ele tem... Ele não é um package tão... É... Tão pequeno... Quanto ele parece... Pelo que ele faz... Ele tem... Ele tinha cerca de... Assim... 3 mil linhas... Um pouco mais... Um pouquinho assim... Agora... Esse número caiu... Estrondosamente... Por umas 1.500 linhas... É bizarro... Quanto que você conseguiu... Apenas a fazer uma pequena alteração de sintaxe... E isso aqui vai fazer... Além de trazer uma melhor leitura... Do código aqui... Uma melhor leitura... A gente também tem... Uma velocidade... No... 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 No motor de injeção de dependência também... Então... Já que houve uma... Uma melhoria... Significativa... Nesse caso aqui... Por que não... Não aplicar a mesma coisa... Para a parte de rotas... Na parte de rotas... Anteriormente... Nós trabalharmos... Com o Getter também... Dessa maneira... Foi a maneira que a gente tinha estipulado no começo... E agora a gente passou também... Para a parte de ter um contextozinho aqui... Um Rotter Manager... E a partir desse Rotter Manager... A gente adiciona as rotas... Nele também... Mesmo segmento... Uma ideia... Uma referência lá atrás... E está sendo adicionada aqui... E só... Não... É... O ganho... Acaba sendo grandioso também... Então são duas modificações de síntaxe... Que visam... A melhoria... Na performance geral... Não que haja problema... Na realidade... De todo o sistema de injeção... Pela complexidade que ele trata... Assim... Nunca houve problema de performance... Mas é um negócio... Que a gente podia melhorar também... E transformar... O segmento de... É... A gente estava ali com o Big N... O Big O... O Operation ali... N ao Cubo... E agora a gente está de 1 para 1... Então há uma diminuição bem grande... Então dependendo do projeto... A gente tem mais impacto nessa diminuição... E isso impacta... Na memória... E dentro de outras coisas também... Inclusive... Ficou mais fácil... Para quem quiser dar manutenção no modular também... Por conta da situação... É mais fácil de você entrar lá... E você ver o que está acontecendo... E tentar ajudar o pacote... Como várias pessoas ajudam também lá... Então tem essas vantagens aqui... De fato... O grande ganho... Dessa questão aqui... Foi... O grande... O grande ponto dessa questão... É a gente aceitar... Dessa maneira... A gente tem uma grande melhoria... Na parte do sistema de injeção de dependência... Para a gente estar trabalhando... Nessa parte aqui... Uma outra modificação que a gente colocou... Para a trabalho... Botamos a trabalho... Para fazer acontecer... É a parte dos exportados... E tudo mais... É um negócio que soou estranho... Na comunidade... Quando a gente lançou lá atrás... Mas que depois de algum tempo... A comunidade acostumou... E foi fazendo bastante sentido... Que é de você ter um módulo... Que apenas serve... Para... Colocar... Binds para outros módulos... Então... É interessante... Você permitir ou não... O acesso a outros módulos... Pode ser uma questão de segurança... Uma questão de acesso externo... E por aí vai... Nessa questão então... Nós temos aqui... O acesso... É... Nós temos... Nós... Nós... Antigamente dizíamos que o acesso... A outros módulos... A esse bind... Seriam feitos apenas por módulos... Que tivessem essa flag... Exported aqui... E essa é a maneira que a gente... Começamos a fazer... Na nova maneira... Até para facilitar também... Nós temos... Um outro método... Chamado... Exported Binds... Que ele... Você registra... Os binds que vão ser exportados dali... Com isso você tira uma dúvida... Que a galera às vezes tem... Quando esse módulo está importado... Ele não significa... Ele não... Ele para de funcionar localmente... E ele só funciona... Se for um escopo global... E aí... As pessoas... Elas teriam que criar um desse normal... Embaixo... Um desses sem o exported... Agora a gente vai ter a visão... De que... Dos módulos que eles vão estar exportados... E dos módulos que eles vão estar realmente... Apenas declarado pro módulo... Dentro dos métodos binds... E do exported binds... Dessa maneira a gente tem uma categoria... A gente consegue ver... Exatamente o que está exportado ou não... Então é visual... A leitura... Ela começa a ser bastante boa... Nesse momento... Os importes de módulos não mudaram nada... Fica tudo do mesmo jeito ali... Do que a gente está trabalhando aqui... Tá bom? Então... Então... É... Então beleza... Esse é o primeiro ponto... Daqui nós vemos o que? Nós temos também... É... Mudanças... Na parte... Não mudanças... Mas na parte do... No lote do teste... E dos testes é bem interessante... Vou já mostrar pra vocês... Como funcionam os testes... Na parte das mudanças aqui... A gente geralmente tinha... É... Packages... Que auxiliavam... Na configuração de binds do bloco... E do triple também... Aqui a gente pode usar pra qualquer coisa... E... É... Pra usar esse negócio do watch aqui... Pra... É... Pra... É... Dispose automático... E também de notificador... Pra usar o context.watch... Né? Dessa feita... A gente disponibilizou uma classe chamada... BindConfig... Né? É... Pra gente poder... Utilizar essa classe aqui... Pra... É... Fazer as automatizações... De coisas como... Notifier... O que que seria o Notifier do bloco... Por exemplo... Que é o stream... E o do on dispose... Que é... É... Que é quando... Sai do módulo... Ele dá o... O módulo lá... Dá o dispose automático... O que que a gente fala... Quando esse cara dá o dispose automático... Ele faz o close... Então a configuração desse cara... É feita desse jeito aqui... Sem precisar de package nenhum... E aí o uso dele... É o seguinte... Registrei o bloco... Dessa maneira aqui... Bota a configuração aqui... E pronto... O sistema de notificação de dispose... Já tá funcional pra esse bind aqui também... Tudo configurado... A mesma ideia pode ser aplicada ao triple... Por exemplo... Em que a gente espera uma story... E a gente tem aqui o select to all... Que é o notifier... Né... Do... 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 Tá bloco aqui... Né... Ah... Tem que alterar... Isso aqui dá bloco... É store... Né... E aqui o dispose... Em si também do cara... Que é o... Nem dispose também... É o destroy... Né... Isso aqui a documentação tá errada... Tem que ajeitar... Que vergonha, né... E aí o uso acaba sendo a mesma maneira... E pode ser feito pra qualquer outras coisas... Eu vou dar um exemplo de onde que eu usei isso aqui... Num back-end pro Dart assim... Às vezes eu... Eu ainda tô me matando... Tentando fazer o back-end no Dart funcionar... Apesar de eu criticar tanto... Lá existe o postgres... Ele precisa iniciar... E ele precisa finalizar... Então eu uso essa ideia aqui... Pra... Apenas pra... Dizer quando é que ele vai finalizar... Obviamente que ainda existe o disposable... Que você pode colocar na classe... E tudo bem... Mas aí você... É... Pega a tua classe... E você... É... E você coloca um ambiente de fora... Que é o modular... Ele é a camada externa... Da tua... Da tua arquitetura... O modular... Ele não faz parte... Da tua regra de negócio... Nem é pra fazer... Nenhum outro package de fora... Ele fica do lado de fora... Então... Algumas pessoas aceitam... O acoplamento... E com a local disposa... É boa... Tranquilo... Mas se você não quiser... Dessa forma... O... O... A tua aplicação... Ela não conhece o modular... É... E ela fica fora... E você pode configurar o bloco... O triple... Pra aquilo... Pra onde você quiser... Sem problema nenhum... Pessoal... Isso aqui é bem interessante também... Na parte dos testes... A gente tem uma mudança... Bem legal... Que agora os testes... Não precisa... É... Do modular testes... O próprio package... Já vai funcionar... E a gente consegue fazer uma coisa... Que é... Um pouquinho... Um pouquinho... Eu tô... Eu tô sendo bem... Coisinha de... MyPress... Não é um pouquinho... É um pocão... Complicado... Que é teste de rotas... Né... Às vezes você tem uma... Uma... Uma lógica... Né... Em que é chamado uma rota... E nessa rota... Você só quer saber... Se essa rota foi chamada... Dentro do teu escovo... Há um pouco de dificuldade... De fazer isso com o navigate comum... Mas como o modular usa 2.0... A gente assume toda essa corpagem... De navegação... E a gente consegue fazer coisas como isso aqui... A gente cria um modular navigate mock... Né... Que é um... DiNavigator... E através disso... Imagina que tem uma classe... Que tem um método chamado... EditUser... Lá se coloca uma lógica... No final daquela lógica... A gente chama... Modular.toNavigate... Através... Depois desse... Modular.toNavigate... Nós temos que testar... Como que seria o teste? A gente distanciaria o navigate... Modular.toNavigate.mock... E adicionaríamos... No modular... Navigator.toNavigate... Isso aqui... Vai fazer com que... Esse modular.toNavigate.toNavigate.toNavigate... Estar chamando o navigator... Tá errado... Porque tá navigator... Tá navigator aqui também... Então... O nosso usuário para saber se houve a navegação vai ser basicamente com qualquer outra coisa. Navigate.navigate, que é o que está sendo chamado aqui em cima. Passando o n, ou poderia botar exatamente do jeito que está aqui. Dê em ensure e retorna uma feature, já que eu não quero colocar nada. A partir desse momento aqui, instancia o controle, que está ali, e chama o editUse, que vai executar esse cara. E aqui eu posso verificar se o navigate.navigate foi chamado pelo menos uma vez. Daí você tem os testes de rotas. De uma maneira um pouco mais natural, para quem conhece teste de wish, sem precisar de ter uma gambiarra com o navegato. Como faz ali criar um navegato por cima, para tentar mocar as outras coisas e você poder usar o push, o push named. Aqui você pode usar o push named, basta colocar o push named aqui e você vai poder verificar se foi tocado ou não, se foi modificado ou não, se foi chamado ou não, graças a esse mecanismo aqui. Legal? Isso facilita bastante a parte da linha de teste e tudo mais. E o mais legal é a parte das partes de injeção. que hoje você tem uma coisa que só está liberada. Eu sei que muita gente quer que libere para o geral, para o trabalho geral. Valeu, Gabriel Rovere, se tornou um membro. Seja bem-vindo aqui ao Troop de Supermembros. Obrigado aí pelo seu membro. Então, o que acontece? Nós temos uma possibilidade de replace das instâncias, mas isso só serve para testes. Como assim replace? Imagina que você tem essa sequência aqui de coisas, nem que você tem um client. Esse client depende de um email service. Esse email service depende de um XPTO email. E esse XPTO email depende do deal. Daí você quer fazer um teste de integração. Qual seria o teste de integração? O teste de integração seria... Eu quero chamar o client, mas eu não quero acessar a internet. Então, eu moco o deal. Dessa forma. Então, no momento em que eu moco o deal, eu posso, na minha árvore de byte, que tem nesse módulo aqui, eu substituir só o deal, e eu fazer a chamada a partir do client, ele vai cascatear todos esses caras, mas quando chegar no deal, ele não vai chamar o deal, e sim o deal módulo. E como que ele faz isso? É bizarramente simples também. Ó, esses testes são extremamente complexos em qualquer outra plataforma. E aqui é muito bizarro. Por isso que eu estou doido, assim, avisando, porque se você tentar fazer esse teste de outra maneira, você vai ver o quanto que é complexo. E acaba sendo bem simples. E também porque ninguém se interessa tanto em teste quanto a gente, né? A gente que gosta de teste, enfim. Tem isso também, né? O pessoal deveria gostar mais de teste, enfim. Então, aqui a gente cria o deal módulo, né? Normal. Como se criaria? Instancia o deal módulo. E aí, quando a gente vai iniciar o módulo, na camada de teste, nós podemos utilizar o modular.by de módulo. E através daqui, nós iniciamos o módulo. Normal. Esse app módulo, que é esse módulo que está aqui em cima. Então, nós podemos utilizar o replace instants, que aí ele vai substituir, isso não só na camada de módulo. Eu posso ter módulo, do módulo, do módulo, do módulo, do módulo, do módulo. E se tiver uma coisa lá, que estiver registrada como deal, ele vai substituir. Então, a partir desse momento, a gente tem a resolução. Carlos Alberto Pinto se transformou em membro. Beleza? Obrigado aí, grande pinto. É complicado essa situação. Então, o modular replace instance do deal aqui, ele se substitui. E a partir dali, a gente pode usar qualquer coisa. Isso aqui, na verdade, não devia ser client, devia ser deal módulo. Está um pouco errado esse exemplo. Mas, enfim, vai ser alterado. Mas, dessa maneira, a gente consegue fazer o replace em toda a nossa árvore de injeção para teste. Eu substituí um cara lá no final, tem 10 camadas, substituí só a camada do final que se comunica com a internet ou alguma coisa nativa, e aí eu consigo testar a integração de todos os meus módulos ali. Isso é uma espécie de teste de integração de módulo, que é legal para quando você quer ver a integração das suas várias camadas. Por exemplo, no ClinkTec, você tem o UserCase, o Reposter, o Datasource e o ServiceHttp. Você só moca o ServiceHttp, chama o teu UserCase, e aí o teu UserCase vai fazendo todo o trabalho ali, verificando tudo que está ali dentro daquelas integrações. Então, é bem legal isso aqui também. E tudo isso aqui não depende mais do modular teste. Você não precisa mais instalar o modular teste, você simplesmente usa ele sem package nenhum, beleza? Grande Carlos, né? Só não vai sacanear meu sobrenome. É, mano, é complicado, né? Os caras complicados ali, né? Para os binds serem injetados efetivamente, precisam estar em ordem? E esse que é legal, não. Não precisa estar em ordem. Botando aqui novamente, internamente, isso é uma coisa do AutoInjector, né? No AutoInjector, a gente faz todas as instâncias. No GetIt, eu sei que tem esse problema. Mas é exatamente para isso que no AutoInjector, ele cria esse commit aqui, ó. Então, você pode colocar em qualquer ordem as suas instâncias, os seus registros, e no final deles se chama o commit. Isso no AutoInjector, né? E aí, na hora que ele comita, que ele realmente referencia. Por isso que não importa o posicionamento dos seus registros. No modular, você literalmente não tem essa preocupação. Porque no modular, você... Você não chama o commit aqui dentro. O modular chama para você. Entendeu? O modular vai chamar o commit para você. Então, você pode colocar em qualquer ordem, de qualquer jeito, que na hora que for necessário subir e descer, o modular toma conta disso para você. No AutoInjector, você tem que dar o commit e você também tem que remover enquanto que você tem a dar o dispose. É mais automatizado. Porque lembra que o AutoInjector, apesar de eu achar ele superior à proposta do GetIt, por exemplo, eu acho que ele foi criado para ser um core, um motor apenas do modular. Mas dá para a gente utilizar em vários outros lugares, como tem gente que já utiliza em outros projetos também. Só ele para utilizar o outro approach de rotas, como GoRoters e tudo mais. E tudo isso está livre. Então, eu quero usar o sistema de rotas e o sistema de direção únicos usa o modular. Eu quero usar o GoRoters à vida. Então, você utiliza o AutoInjector e o GoRoters ali. Beleza? Então, dessa forma que você pode funcionar ali nos seus projetos como você quiser trabalhar. Eu estou citando o GoRoters, mas pode ser o nativo também. Às vezes, seu projeto não tem muitas rotas. Às vezes, seu projeto é só um cara. Então, para que essa preocupação com rotas? Não necessariamente precisa. Então, tem projetos e projetos e você tem que tomar a decisão do qual o melhor para você mesmo ali. Então, um projeto, um módulo novo, um módulo, ele... Um modular novo, ele tem essa carinha agora aqui. Essa é a ideia de um módulo novo aqui. Então, a gente tem os imports da maneira que era antes. Você coloca todos os módulos agora no Getter de import. Porque eles são serializados aqui dentro, então não tem problema. Os binds passam a ser uma função que recebe um injector e você pode usar esse injector para registrar novas funções. Esse UnoVector, na realidade, ele é uma função que faz algumas coisas específicas para criar o mundo com os interceptors. Eu gosto de fazer dessa maneira, mas você pode fazer da maneira que você quiser. Aí, aqui, eu só passo a função normal mesmo. E as rotas continuam sendo Child Routes e Modules Routes, só que você faz dessa maneira. A vantagem de você trabalhar com o sistema de rotas com um contexto dentro dela é que você pode ver outras coisas que talvez você não saiba que existem. como, por exemplo, o Redirect. O Redirect seria uma rota que, ao ser jogada para lá, ela pode redirecionar para uma outra rota, especificamente. Então, é uma coisa muito comum. E o Wild Card também. O Wild Card, ele é uma rota em que... não achou nenhuma rota, sabe quando dá aquela rota não encontrada? Essa rota não encontrada, ela vai para o Wild Card. O Wild Card, ele serve para isso. Então, ao invés de você criar, dá um erro de rota não encontrada. Sabe quando dá um erro página 404? Então, esse é o Wild Card. Você manda para o Wild Card uma página específica dizendo ali que a rota não foi encontrada. Isso vai fazer mais sentido para o web do que para o mobile. Para o mobile, isso não faz muito sentido. Para o mobile, não faz muito sentido. O que faz sentido mais é para o web mesmo. E aqui, nós temos... E aqui no outro módulo, só para a gente ver o módulo mais gorjinho, que esse aqui é o projeto do Perguntando, que a gente está fazendo. Então, é a mesma instância. Eu gosto bastante de utilizar, em alguns pontos, o tipo, entre aberto e melhor, que a gente chama de generics. Principalmente, quando a gente tem uma implementação e a interface é diferente. Porque eu gosto sempre de pegar as coisas pela interface, em vez de pegar pela implementação. Isso é um princípio do Solid, pessoal. E é muito legal também, facilita muito. Nota aqui que os registros de Factories, por exemplo, podem ser feitos também. Eu acho que isso aqui, na verdade, deveria mais ser um cinto. Esses registros aqui, eles podem e devem acontecer, na real, eles acontecem, inclusive, em outras classes. Tipo, esse Google Sign-in, ele é uma classe de fora, mas você pode botar o .new e ele está injetado aqui dentro. Então, se injetou o Google Sign-in aqui dentro, sem problema nenhum. Já aqui, você também tem a parte de adicionar uma instância, que é para casos como, por exemplo, esse Firebase-Alf Instance, que é um singleton do Firebase-Alf. Eu não tenho um construtor nele. Então, nesse caso em que eu não tenho um construtor, eu simplesmente lanço ele. Dessa maneira, eu lanço apenas a instância dele, nesse registro de instância, e qualquer outro lugar pode pegar. Qual a vantagem da gente fazer isso, principalmente for o singleton? A gente viu em live, mas eu tenho quase certeza que muitos de vocês não viram. Mas ter esse tipo de registro vai facilitar muito os testes de unidade. Então, se a gente for pegar os testes aqui para você ver... Cadê os testes aqui? É o de Alfa aqui. Na hora que a gente for fazer o teste, é impossível você mancar as coisas do Firebase. É muito difícil. Existe um package, mas dá problema. Mas dessa maneira, como eu estou dentro do meu Alfa serve, eu estou recebendo o Firebase-Alf, eu posso simplesmente, na hora de testar, eu receber o Firebase-Alf, o mock dele. E agora eu tenho mais liberdade de testar. Então, mesmo sendo um singleton, eu prefiro registrar ele para que assim eu tenha facilidade na hora de testar esses caras. Simples assim, né? Inclusive, é uma coisa. O Google Sign-in e Alfa são coisas extremamente complexas de você mocar. O Firebase também. Quem já tentou mocar o Firebase? Diga eu. É difícil, não é? Então, esse é o maior problema, tá ligado? Esse é o maior problema. Porque a injeção... Você viu como a injeção de dependência acaba resolvendo várias coisas? Não só o óbvio, que é a inversão de controle, mas auxilia até esses ferramentais de você testar alguma coisa também para ele ali. Show de bola? Legal, né? Então, é... Inclusive, gente, vocês nem viram, né? Eu fiz uma animação, mas foi na aula de Masterclass lá, que ficou tão bonitinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ficou tão bonitinha. Cadê? Screen Copy. Inclusive, amanhã... Vai abrir Masterclass. Masterclass, às 14 horas, vai abrir a turma 9, tá? Fiquem de olho aí. Quem quiser participar, provavelmente vai ser a última Masterclass minha do ano, que eu vou focar em outras coisinhas ali a mais. É um negócio que eu gosto muito de fazer, ensinar a galera. Vou tentar fechar uma turma menor dessa vez, para me focar de fato nessa galera e tornar eles o melhor desenvolvedor do Brasil. É a minha vocação máxima de fazer isso aqui. Olha só essa animação, né? Essa animação ficou muito showzinho, ó. Ficou muito showzinho. Deixa só ele criar coragem aí e buildar o que está na nativa. Porque eu estou usando Firebase, não dá para usar o Windows, né? Dá para usar o Web, né? Dá para usar o Web. Aí, tudo isso que o André estava fazendo na aula de animação, mas eu achei que ficou tão legalzinho. Vai, meu filho! Roda! Eu sei que isso não tem nada a ver com modular, tá, pessoal? Mas é só para ver que... Quando a gente resolve os verdadeiros problemas, a gente fica tão livre para fazer outras coisas. Olha só. Aí, vai animar, anima. Legal, né? Você vira? E, obviamente, o Firebase acabando, matando a aplicação. Como sempre. Firebase... Não, o Firebase eu vou falar para vocês. O trocinhozinho chato, meu Deus do céu, velho. Eu nunca vi na minha vida um troço mais chato que o Firebase, mano. Cara, eu, sinceramente, essas masterclasses que eu faço, elas já são intermediárias, viu? Eu não acho que a Firebase... No começo, a gente tem iniciante, mas os caras começam a fazer animação assim, a gente começa a estudar as coisas. Olha, isso aqui é legalzinho, né? Os caras começam... Ah, eu estou com o servidor desligado, eu tenho que fazer a publicação do servidor para poder funcionar e eu desinstalei o meu Node. Então, eu não vou conseguir rodar aqui. Mas, nós já temos... É... É... Mais aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo aqui as animações. Eu achei tão bonitinho. Ficou legal? Olha só. Mas ficou muito bom aquela... Já podemos falar do app lá que ele está fazendo lá? Não pode, né? Pô, cara... Aquela animação lá ficou boa também, hein, mano? A animação simples... A gente pensa que para fazer um negócio legal, tem que fazer uma puta coisa e tudo mais. Irmão, às vezes o simples é tão bonito, é tão bonito que, mano, você vai ter que ver. É muito bonito. E ir para o código desse camarada aqui não é um código complexo, mas é um código que é um pouquinho espaçado, né? Eu tenho controle do texto, dos dois textos, da linha e da opacidade da linha. Então, aí eu faço cada um acontecer no seu momento, né? Subir a linha, subir o texto, fazer as coisinhas e tal, e já era. É bem legal esse carinha. Mas, Noel, o próximo aulão que a gente vai fazer, se não for de Git, porque a galera... Ô, galera, para ter dificuldade com o Git. Eu nunca vi, né, mano? Porque o Git é tão bobo, eu acho que a galera espera muito do Git. O Git é literalmente a coisa mais idiota que o ser humano já inventou, que é muito besta. Mas, se não der, eu faço de animação para vocês. É vocês que decidem. Tá, eu vou colocar para você lá, vocês que decidem ali. É... Mock da hora mesmo é o do Firestore. Boa. Não precisa do Super Exported Binders? Aonde? Aonde que precisa do Exported Binders? Eu não entendi. Deixa eu abrir de novo o módulo aqui e vamos voltar para o módulo lá. Do Super Exported Binders. O que tem esse carinha aqui. Nota que aqui dentro, essa é a diferença. Todas as minhas injeções, elas são exportadas. Então, eu estou fazendo ela dentro do método Exported Binders, né? E não dentro do Binders aqui, como ela já está aqui dentro, tá ligado? E eu não preciso do Super, tá? Por que eu mantei dessa forma? Eu estou procurando uma maneira de fazer funcionar. Mas aqui, na classe abstrata, é... Podia ser também uma interface. Eu acho que uma interface rola, né? De boa. Esse camarada aqui rola de boa. Ah, não. Não rola, não. Por que tem que ser Extend mesmo? Porque nota que eu coloquei esses caras aqui, ó. Para que você tenha a possibilidade de ter ou não ter, ó. Às vezes vai ter módulo que você não precisa ter o Binders. Então, você mantém dessa forma aqui. Às vezes vai ser módulo que você precisa do Bind e do Exported Bind. Você mantém eles aqui, ó. Em vez de você ter os três numa interface, os quatro numa interface. Você escolhe o que você vai precisar ter. Ah, eu preciso do Binders aqui. Eu ponho o Binders e tudo mais. Então, eu gosto de trabalhar assim. Mas se vocês não gostarem, avisa que a gente tira. Mas eu realmente prefiro manter esse cara aqui e remover o Super. Pra mim, fica bem mais de boa da gente escolher o que a gente vai trabalhar ou não. Mas não precisa do Super não, tá? Boa pergunta esse carinha ali, né? Entendeu o motivo? Entendeu o motivo? É bom, né? Preguiçoso quando pensa, meu irmão. Principalmente preguiçoso quando pensa com mais gente, né? Poderia ser um mix. Poderia, mas aí na hora que eu coloquei eu achei que ficou feio. Que aí a pessoa tem que colocar um mix daquilo, mix daquilo, mix daquilo, mix daquilo, mix daquilo. Aí eu fiquei assim. Eu fiquei assim, meio... Ah, mas é que tu não gosta do Soli, não sei o que. Tem uma segregação de interface. Foda-se. Mano... Só de... São conselhos. Não são regras. E tem aí uma regra que eu odeio. Essa regra aí do... Do segregação de interface. Mas às vezes eu aplico também. Teve uns períodos que eu apliquei aí no Rastroconet. Mas nesse caso aqui eu achei melhor fazer dessa maneira, né? Mas é da comunidade. Vocês que definem. Eu vou usar dessa maneira aí. Mas se vocês acharem que é melhor com mix e não sei o que, aí pode colocar. O legal é que aqui nós temos um corpo. E aqui por ele ser um corpo, nós também temos uma espécie de ciclo de vida. E aqui uma outra vantagem. O ciclo de vida que quando esse módulo ali se levantar, ele vai acionar esses caras. Então você tem uma espécie de ciclo de vida no módulo. É muito legal essas questões ali também. Alguma mudança no router outlets? Bom, a gente estava discutindo hoje à tarde sobre uma... Ai, que susto. Chegou agora. O Igor Miranda. Leia pra nós. Não, não teve... Assim, a mudança... A gente estava até discutindo hoje, né? Bom, quem é que tem... Cadê? Compartilha aí o do router outlet. É quem tem alguém que vocês têm aí? Quarto aí, mano? O do router outlet? Algum router outlet? Tu tem no projeto aí um router outlet aí, Alain? O Alainzinha estava fazendo isso aí. Cadê o Alainzinha? Alainzinha Feliz. Alainzinha, eu vou falar pra você, viu? É bem parecido. Você coloca a router lá e coloca o children. É. Fui pegar a janta. Fui pegar a janta. Quer mostrar o router outlet lá? Tu não pode mostrar ali algum que tenha router outlet aí? No projeto? Se não tiver, se não tiver... Mas basicamente é isso aqui, né? Então o router outlet custou a mesma coisa, só que... A gente estava decidindo se no children's... E a gente ia colocar um método... Mas nesse caso específico, como já vai ser ser realizado aqui dentro... Nós já pedimos... Nós realmente resolvemos colocar... Manter o... O da maneira que era antes. Então não muda nada dessa forma aqui, ó. Só vai ficar da mesma maneira aqui. Acho que vai entrar uma correção hoje, né? Pra... Pra algum motivo específico aí que os meninos levantaram. Mas o uso dele é o mesmo, tá? O uso é o mesmo dessa forma aqui. Tá bom? Então, é... Então, é... É verdade... É verdade... Então a gente estava conversando sobre isso. De fato, não é uma abordagem muito... Muito... Muito comum, né? Mas, assim... Obviamente... Vamos... 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 Vou fazer meia culpa... Mas aqui vocês têm que me entender. Rota... O que... O que que é o Holter Outlet pra galera que tá... Tá tentando ver aqui? É... É esse cara aqui embaixo, ó. Ah, eu tinha um exemplo o tempo inteiro aqui. Eu podia mostrar. Ó, do mesmo jeito. Botou o Charging Holder e ele vai funcionando aqui normal, né? Quando a gente coloca a rota. O Holter Outlet, ele é uma... Ele é uma sub-rota. Ele é uma coisa que é um pouquinho mais complexa. Funciona. Mas a gente tem que usar com cautela. Ele só serve pra uma situação. Que é pra quando você quer... É... É... Eu acredito que só uma que é sustentável. Que é quando você quer utilizar navegação aqui, ó. Em cima na URL. E aí... Essa navegação, essa última path, Ela pode influenciar numa sub-rota ali dentro. É bem complexo de fazer isso acontecer. Tanto que só um modular. E o Holter, ele tá mais ou menos saindo ainda dele. Consegue fazer essa... Next Edge Holder, né? Que o pessoal fama, né? Que a gente chama de Holter Outlet por causa do Angular. Mas seria um caso em que... Dentro dessa... Dessa cabine colorida. Nós temos cores, né? Nós temos cores. Aqui dentro dessa cabine colorida, nessas cores. Nós temos outra navegação aqui dentro. Então, quando a gente clica. Ele, de fato, faz uma outra navegação. Se vocês notarem. Ele tá até fazendo uma transição. Mas... Eu recomendo que... Pra celulares e tablets. Que não dependem... Não são pra web. É melhor usar Page View. Mas se não for o caso. O Holter Outlet, ele funciona dessa forma aqui. Pra auxiliar esses trabalhos, tá? Infelizmente... É uma maneira de se colocar dessa maneira assim. Não sei se é essa maneira ali. Tenho dificuldade... Em separar... Oh, Hudson! Bora! Boa! Boa, 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 boa. Cara, boa pergunta. Deixa eu explicar direitinho qual o rumo desse camarada aí. Ó, aqui no Tendlog, o que vocês vão ver é que foi removido nessa versão três coisas. Primeiro, o Widget Modulus, porque a gente chegou na ciência que o Widget Modulus era mais uma gambiarra e ele não deveria fazer parte do escopo normal. Os Binders teriam que ser registrados em outro lugar. É mais fácil pra um modular saber remover assim, pra evitar problema. Na parte do... Também foi removido o modular state, mas isso aí é só pra a tua view, né? Ela não ficar tão dependente do modular e ficar um pouco mais acoplada. E aqui embaixo a gente tem o Async Binds. Bom, é... Partimos do princípio que todo registro deve ser síncrono. Ponto. Por quê? Porque todo ciclo de vida do Flutter, ele é... Ele é síncrono. Então, o Async Binds tentava burlar isso, mas aconteciam muitos problemas que eram difíceis de prever. Então, em situações que, como o Rutsu falou, como o Shared Preference, eu indico fazer o seguinte. Vou botar o Shared Preference aqui, pra gente poder entender mais a situação. Flutter, Pub, ADD, Shared Preference. Aqui. O Shared Preference, quando ele é chamado, a instância dele é síncrona. Então, o maior problema que o Rutsu tá enfrentando é esse aqui, ó. O que eu apertei de errado aqui? Ah, tá. O maior problema que o Rutsu tá enfrentando é exatamente esse aqui, ó. E ponto ADD, e aí eu não tenho uma instância do Shared Preference nativo aqui. Eu tenho que usar o ponto GetInstance. Dessa maneira aqui. E aí, como ele é uma instância, eu tenho que colocar dessa forma aqui. Só que o registro dele é um registro como uma filter. E se eu tentar fazer alguma coisa assim, e assim que, ele vai incorrer no erro. Ele vai incorrer em alguns erros. O que pode dar problema em outras situações, no caso do ciclo de vida. Então, isso aqui vai disparar um assert e vai impedir que ocorra e tudo mais dessa forma. Pra coisas assíncronas, eu, de fato, recomendo... Recomendo... Isso aqui é um problema do Shared Preference. Já foi falado pra eles isso aqui. Já falaram pra vocês que Singleton é um antipatrem? Singleton não é um antipatrem. As pessoas que não sabem utilizar. E o Shared Preference e toda a cadeia do Firebase... É prova disso que eu tô falando. E o Shared Preference é pior, porque ele pede uma instância assíncrona. Então, o correto mesmo seria colocar aqui um local storage... E até o negócio pra ajudar a trabalhar com isso aqui, né? Ajudar a trabalhar com esse cara. Então, nesse momento aqui que a gente vai fazer um save, por exemplo, da vida... Nós temos que botar, por exemplo... Ele é um key value, né? Então, seria uma key value... É... É... Key... Sting value... Dessa forma aqui. Eu teria que pegar o Shared... Shared Preference... Salvar... É put, né? Nem sei como é que é... Set... Set key value... E o registro passa a ser o local storage e não o Shared Preference direto. Aí você pergunta assim... Ah, Jacob, mas aquela parada de teste... Como é que eu vou testar esse cara? Esse é um grande problema se você trabalhar com o Shared Preference hoje em dia. Mas... Na hora de você testar... Na hora de você testar, existe... Lá no teste você pode colocar o set mock initial value. No momento que você faz isso, independente de você iniciar dentro o Shared Preference, vai acontecer... Esse cara aqui vai mocar pra você e você pode escolher exatamente qualquer coisa que você quiser e ele vai colocar pra você aqui sem problema nenhum. Então, esse é o problema do Shared Preference nesses casos. Nos outros casos que dependem de iniciar alguma coisa assíncrona, é legal que você encapsule isso... Encapsule isso e aí você registre e tudo mais. Porque a gente não pode perder o timer. A gente não pode perder o timer da máquina ali, né? Então, no momento em que o ciclo de vida é síncrono, a gente não pode colocar uma coisa assíncrona... Mesmo que a gente coloque pra esperar no futuro ali, isso pode gerar um problema e é muito complicado de uma pessoa compreender também. Então, dessa forma, vai até ajudar com que o teu código fique um pouco mais organizado. Beleza? Deixa eu só remover aqui o... O Shared Preference que eu tô usando outra coisa aqui pra guardar local. É, rapaz, e tudo mais. É dessa forma ali, respondido, né? Router Outlet funciona bem com o Bottle Navigator Bar, voltando pro Router Outlet. O Router Outlet, ele vai funcionar com qualquer coisa. Porque dentro dele, quando a gente for utilizar o... Quando a gente for fazer, ele pode ter um land aqui. Com os botões pra clicar. E os cliques dele, vai ser nada mais nada menos que navegação. Então, vai ser uma subrota que vai ter a sua navegação própria. E quando a gente navegar, ele vai lá pra dentro. E como que ele vai saber aonde que ele vai renderizar essa outra navegação? Daí, ele coloca um widget chamado Router Outlet. E o Router Outlet aqui dentro. Tudo que for de subrota, ele vai entender que foi passado quando você navegar pro subrota. E ele vai colocar aqui dentro. Esse é o Router Outlet e tudo mais. Mas... E funciona. Mas eu diria pra gente... Não é pra todos os casos. Se você puder, use o... Page View. Nesse caso e tudo mais ali, né? Então, todas as partes dos break changes, as modificações... Ah, inclusive as modificações na inicialização também. Estão descritas no change log do camarada aqui, né? O change log já vai estar aqui. Tá aqui bonitão. E... Pra aqueles que tem a versão 5 e que quer migrar pra 6, a documentação tem uma seção aqui chamada de migrating for v5 to v6. E dentro daqui tem as informações explicando como é na v5 no começo, como é que vai ser na v6. Não é parte do modo. Como é na v5, como é na v6. Deixo tudo que a gente falou aqui em vídeo, né? De Binds, a mesma coisa. Na parte de imports, também na mesma coisa. E na parte de teste, ele encaminha você pra parte de testes aqui, pra onde tem os testes de injeção e de rotas. Tá bom? Então tem todo o apoio pra que você possa fazer a migração do avesso 5 pra avesso 6, se você preferir. E espero que a gente consiga evoluir cada vez mais. Agora, o próximo foco meu, né? É olhar as... Dessa maneira agora vai ter pouca break change, mas eu espero que a gente consiga movimentar um pouco mais a parte de rotas. Eu quero otimizar algumas coisas relacionadas a... Relacionadas a dialogues, por exemplo, também. Aceitar outras coisas externas, como por exemplo overlays, e tentar fazer com que isso funcione dentro do Navigate 2.0. Lógico que muitas dessas coisas dependem da atualização do Flutter, como também, essa novidade do modular 6 que eu apresentei, internamente, dependem do... Dependem do modular... Dependem do Dart 3.0. Portanto, só vai funcionar a partir da versão 3.10.0 do Flutter, que é onde eles colocaram a 3.0 do Dart, pra funcionar algumas coisas. Então, a gente tem... O modular nessa versão, ele não funciona abaixo da 3.10. Tem que ser a 3.10 em diante, né? A versão do Flutter e tudo mais, né? Ou qualquer coisa... Tem o Dart 3.0, vai embora, né? E vai funcionar dessa maneira também. E eu também recomendo... Duas leituras aqui. Primeiro, a parte do... Do Start, em que explica... A parte do Welcome, em que ele explica certinho aqui as coisas do modular e a parte do Dependency Injection, que aqui, além de explicar como funciona, a gente explica o que é a injeção de dependência pra depois explicar o que o sistema de injeção de dependência faz. Então, tem uma leitura muito boa aqui pra que vocês entendam o que é a injeção de dependência e aí como que funciona o registro no modular e como que você pega os dados. Inclusive, tem também o Default Value, né? Pra se trabalhar aqui e por aí vai. Tá bom? A questão do autodispose, que é o que o modular sempre trouxe ali pra essa ideia. E tudo isso já tá descrito na documentação, já é disponível para os senhores ali no modular.fluterando.com.br Acho que vale a pena dar uma olhada e aí agora... Vamos ver aqui. A gente tem... Temos aqui 63 issues pra corrigir, né? A gente vai agora debruçar sobre as issues e imergiar aqui a parte aqui do modular. Dessa forma aqui, tá bom? Cuidado pra não virar um get-in da vida. Eu tô tirando as coisas, mano. Nem tô pondo, velho. Eu tô tirando. Como é que vai virar o get-in da vida? Eu tô tirando, né? Cada vez que passa, o meu objetivo com o modular é deixar ele spawnado apenas nisso. Antigamente tinha modular stage, tinha um monte de coisa. Agora, de fato, ele é injeção e injeção de dependência e módulo. Pra tudo conseguir um... Injeção de dependência e rotas. Pra conseguir a modularização das coisas. Eu modularizar a feature. E tem muita gente que faz, pessoal da Boticário, Santander. E várias outras empresas. A gente aqui na FTIN faz também. é a parte de trabalhar com módulos por package. Pra ter um reaproveitamento a nível de package. E aí, a junção dele é através de eu colocar o módulo no import ou diretamente nas rotas. Tudo isso pra fazer as coisas acontecerem ali da melhor maneira possível. Tu falou aí colocar message overlay. Mas sabe por quê? Deixa eu explicar pra vocês o que é isso. o overlay e o push eles são coisa de navegação. Tá bom? Hoje a gente usa o Asuka pra isso. Mas é... a navegação 2.0 o que é um dialog? Ele é um push de uma tela em que ela tem um quadrado e atrás dela é opaco. Mas isso é um push pra navegação. Não muda nada. Algumas pessoas querem usar esse mecanismo pra fazer alguma coisa só que o navigate 2.0 só que o navigate 2.0 não dá essas possibilidades. E o overlay também é uma espécie de push. Tá ligado? Então, tudo isso se tiver no modulado 2.0 a gente tem que colocar porque tudo isso é navegação. por exemplo, na web nem tudo precisa navegar pra nova página. Às vezes você só quer abrir um modal. Literalmente, você só quer abrir um modal. Então, às vezes, depende da stand-rota. Também é... se a gente for trabalhar com a ideia de coordinators e tudo mais, tudo isso vai precisar estar dentro do modular pra rolar. Mas isso é tudo relacionado a rotas. Então, nunca vai fugir disso. Vai ficar rotas e vai ficar a injeção de dependência e não vai partir disso. Vai ficar só esses dois caras ali. Aplicativo da Prefeitura de BH usa o modular. É... Modular. Já como modular o gerenciador de fato dos caras... Não, os caras são filhas dos caras de propósitos. Esse negócio, né? Não é possível. Não é possível. Cara. Cara. Não é... Não é... Assim, você pode transportar a tua instância de reatividade e produzir um gerenciamento de estado a partir dali. Mas você usa qualquer coisa, qualquer padrão, né? Qualquer padrão, né? Não existe gerenciador de estado. Pô, gerenciador de estado é você. Não é... Não existe um gerenciador. Existe... Approach de gerenciamento de estado. Package de reatividade com padrão pra auxiliar no gerenciamento do estado. que você vai ter que fazer. O gerenciamento de estado é... O gerenciador é você. Você vai ter que gerenciar. Você pode gerenciar de qualquer maneira, apenas dando no site state ou usando qualquer coisa. Ou você pode usar um padrão como o block ou o triple. Qual a vontade de você usar um padrão? Se você tá trabalhando em equipe, as pessoas, cada um pode fazer da sua maneira. Mas se tiver um padrão, elas vão seguir a mesma maneira. E isso é bom pra manutenção e as outras coisas. Então tem essa pegada aí, tá ligado? Tem essa pegada aí. Deixa eu botar aqui a minha câmera e responder essa pergunta de vocês. Padrão é o padre Marcelo Rossi, que tem dois metros de altura. Padrão? É isso aí, mano. Que tristeza, né? Deixa eu botar isso. Que depressão agora, hein, mano? Vou botar aqui agora para o... Isso não tá saindo na live, não, né? Hã? O áudio daqui não tá saindo na live, não, né? Tá não, mano. Pode falar. Qualquer coisa que você quer falar. Não, 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 não. Fala aí, mano. Pode falar. Não tá saindo, não. Puta merda, mano. Eu acabei fazendo uma cagada aqui no meu gerenciamento aqui, mano. É, Valenzinha. Fala aí. Fala uma coisa bem criminosa. Fala aí uma coisa bem criminosa aí, Alonso. Aproveita que a live cai. É. Deixa de evento, alto instrumento. Nossa, velho, eu... Eu fiz uma... Javascript. Eu gosto de javascript. Você vai falar que pô, eu gosto de javascript. Pronto. Pronto. Botei por cima ali agora. Talvez funcione. Tenta falar alguma coisa aí, alguém aí. Tenta... Tenta escrever alguma coisa no chat aí. Vai lá. Aí, ó. Ó. Poderia ter uma live de package com modular utilizando o export. Interessante. Interessante. Eu quero fazer aulas sobre o modular. Está parado agora, né? Quando for falar de ação independência. Eu fiz no projeto do Perguntando. Que a gente está fazendo. Mas aí é oito horas. Na verdade, são dezesseis, né? Porque oito horas testando e oito horas testando, né? Oito horas programando e oito horas testando. A gente é meio maluco. Mas é porque a gente adora programar. Mano, tem uma coisa que eu gosto de programar. Meu Deus do céu, velho. E a gente fica programando. A gente passou oito horas programando e falando mal do Flutter. Foi bizarro. A gente passou oito horas reclamando do Flutter e programando em Flutter, mano. Mas a gente tem que reclamar mesmo. Não tem jeito. Mas eu realmente adoro programar. O John Ponte está falando que ele adora fazer programas. Aí é com ele, né? Mas quanto é que está? Só para saber se está dando mais dinheiro mesmo. Qualquer coisa. Qualquer coisa a gente a gente vai a gente vai a gente cai fora ele nesse ponto aí. Não tem negócio não. Não pode exercer um exemplo com Riverpod que gostou do meu espanhol. Cristiano Baez Aja Medida Eu não sei a resposta que tu deu para uma pessoa no YouTube. Ele falou em espanhol e tu? Si? Cara, o Riverpod eu vou fazer um vídeo sobre. O Riverpod ele o que eu não gosto do Riverpod é é eu realmente não gosto da pegada dele quando se trata de arquitetura. Apesar de você ter um trabalho extra para deixar ele fora da arquitetura o que me incomoda um pouco, tá ligado? Você consegue fazer com qualquer coisa na programação. Mas aquilo acaba sendo tão fica tão chato que você prefere usar qualquer outra coisa. então para quem quer usar Riverpod de fato vai ter que utilizar em cima da arquitetura do Riverpod para fazer sentido todo aquele ecossistema que o Riverpod faz e também tem que gostar de tem que gostar de geração de código são duas coisas que você tem que gostar de fazer geração de código e condicionar a tua arquitetura a um package o que eu já acho esquisito e eu não gosto eu não gosto tem gente que gosta de casos e casos não tem certo nem errado tem gente que fala minha aplicação é tal dá para fazer tranquilo teve aplicação que eu fiz com tem uma aplicação bem boba mas que a gente precisava e precisava rápido que eu fiz com o Rooks e o Rooks nem é utilizado então é um pouco difícil de tirar o Riverpod da arquitetura deixar do lado de fora onde ele deveria estar essa é a dificuldade com o Riverpod que eu tenho mas eu reconheço que é uma ideia muito legal também não gosto muito daquela ideia eu sei que dá para usar de outras formas mas eu não gosto de ter packages que mexam nos widgets para eu usar um widget eu tenho que ser um widget deles e não tipo o StateLive ou o StateFool e colocar alguma coisa ali dentro tem que ser um widget que está feito ali dentro é só por conta disso mas de resto é tranquilo 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 o slide agora eu estou mexendo no slide vamos ver como é que fica o slide qualquer novidade eu falo aqui no canal em um vídeo mais curto o slide é o que mais vai pegar nós ali para ver como é que vai ficar nesse novo formato eu faço o programa mas não esse tipo de programa que vocês estão pensando não até porque eu nem sei mexer com esse negócio de computador esse cara é bom né mano esse cara é bom mano esse cara é bom mano esse cara é bom agora eu acho que cadê isso aqui é bom demais velho isso aqui é o futuro cara isso aqui é o futuro ó auto enquadramento você tem preconceito com os projetos que só usam o Qubit e não usam o Block nenhum nenhum muito pelo contrário eu acho a ideia do Qubit extremamente mais superior que a do Block de uma maneira atual que ele está hoje então se eu for utilizar um projeto com e eu tenho que usar o pacote Block pode ter certeza que todas as minhas as minhas stories ou Block todos os blocos ali vão ser Qubit né toda a parte do ViewModel eu eu acho que mano eu acho que sinceramente não vamos ter não vamos ter assim uma atualização que consiga corrigir o Block eu acho que o Block deu o que tinha que dar vai seguir com o Qubit e eu acho que ainda é capaz de ir para uma vertente mais próxima ao que o Vela Notify já faz hoje tá ligado e como eu sempre tenho pregado né eu acho que realmente a ideia do que a gente está falando do ASP né do Atomic Station né que é o que a gente está falando bastante no canal eu acho que isso vai ser o futuro porque é uma tendência de mercado no JavaScript e eu acho que vai em breve quando vier em breve para cá e quando vier a gente já vai ter que ter alguma coisa muita coisa do Dart não dá suporte não está fazendo muita coisa ali mas muitas outras tem muita coisa que a gente já pode fazer e já existe então a gente está trabalhando com projeto sem problema nenhum sem problema nenhum e dá certo sempre tem um app aqui que eu uso com estudo não é problema definir um R-Módulo como o inicial no AppWizard mas dá erro em o router é com o router login not found eu não entendi eu também não é você definir um módulo como ah eu quero ver isso aí mano que vai lá pelo se a gente vai lá pelo pelo Discord agora é a hora da gente corrigir bastante ali as coisas ali o modular obviamente uma correção ou outra e tal vai embora Jacob você falou de Rooks mas Rooks não é muito utilizado eu utilizo em algumas aplicações e faço elas em TypeScript não sim não não pera deixa eu explicar Rooks é extremamente utilizado no JavaScript eu adoraria de utilizar o Rooks no Flutter é que por incrível que pareça não existe Rooks no Flutter e isso é extremamente triste triste porque se tivesse Rooks no Flutter as coisas seriam extremamente diferentes no conceito de gerenciamento de Estado do que existe gerenciamento de Estado se tivéssemos gerenciamento de Estado para o Rooks o gerenciamento não existiria mais briga de gerenciamento de Estado porque todo mundo ia notar que o problema não é o gerenciamento do Estado é a distribuição do Estado que as pessoas tentam fazer então o BOK ele vai fazer a mesma coisa receber um dado e propagar o dado o Qubit é a mesma coisa o Triple é a mesma coisa o Validotify é a mesma coisa é sempre receber alguma coisa e propagar o dado agora como que você vai receber esse dado na tua tela e atualizar essa é a distribuição o maior problema é a distribuição e se tivesse Rooks era literalmente colocar um user store ou se existisse no Flutter user block e o block pronto toda vez que o block alterasse ele ia alterar a tela lá também só essa pequena mesclagem ali acabaria com builders acabaria com widgets customizáveis acabaria com tudo mas por algum motivo existe uma thread desde 2018 a galera do Flutter eles não querem adicionar os Rooks lá o próprio criador o cara que que fez o Rooks pro React ele tá lá na thread e ele falou gente se os engenheiros da Google se vocês quiserem implementar eu posso ter uma conversa eu posso ter um one on one com vocês e explicar como que a gente usou pra implementar aqui no React ele falou exatamente assim e o cara foi ignorado ele foi ignorado meu irmão porra o cara tinha tudo pra colocar até hoje tem gente falando lá até hoje e o que não tem o Rooks que eu utilizo é o que o Remy fez mas é uma gambiarra e ainda é meio problemático então não funciona bem ainda pra essa questão ali tá vazando áudio de alguém não sei quem é mas eu vou fechar foi mal vou botar então então esse é o maior problema que nós temos hoje que mudaria todo o 4 de recebimento de status se tivesse o Rooks então não é que não não tem o Rooks é que é que não tem no Flutter tá bom não tem no Flutter se tivesse era outra coisa tô fazendo um app aqui com a Archive.net5 eu vou tocar pelo Wasp achei muito massa simples é pô o Wasp e o Archive.net5 é a mesma coisa e como faço para separar cada page da page dividir um módulo em partes ué separem arquivos e aí você chama quando vai precisar você pode colocar criar uma parte só de Ouija independente você faz assim o Provide já resolve a distribuição de State com Change.net5 exatamente não é o Provide que faz isso quem faz isso é o Inherited Widget pesquisa aí tem um cara chamado Inherited Notify o Provide ele é só um wrapper para o Inherited Widget se você usar o Inherited Notify vai funcionar da mesma forma só que a subscrição é diferente ali e tudo mais e ele não resolve o problema da distribuição totalmente porque se você precisar que a tua tela faça transformações imagina que você tem um bloco esse bloco ele pesquise na internet pesquise se tem internet no teu aparelho e através dessa situação você vai tomar você vai mudar o estado você vai informar o bloco que cuida da tela no home block sobre essa alteração e aí essa bifurcação ela é complicada de se fazer hoje em dia e pouca gente percebe e as galera a galera que faz ela faz porque ela já sabe mas quem está iniciando tem essa dificuldade então hoje em dia o Flutter só consegue transmitir informação com o Inherited Widget que é a cópia do Context API do Reaction o Provider ele é ele é excelente para quem está iniciando eu sempre indico para quem está iniciando mas ele é um wrapper do Inherited Widget se você quiser usar o Inherited Notify vai sonar da mesma jeito só que com um pouquinho mais de trabalho então a única ferramenta disponível é o Context API vulgo Inherited Widget que com certeza você também nunca utilizou pouca gente utiliza então é um negócio que a galera não quer utilizar não quer colocar um cara como o pai de todo mundo ali o próprio Provider é assim você tem que colocar um multi-provider lá no começo e se você tiver vários módulos se você tiver 500 bytes vai ser 500 providers ali na total inicial é complicado demais para disponer isso aí vai disponer demais então esse é o maior problema tá ligado eu não estou falando do Package eu uso quando eu falo que eu uso o Rooks aqui no Flutter eu estou falando do Package do Rook mas não existe o Rook no Flutter existe o Package Flutter Router Flutter Rooks mas é outra coisa é um Package que nem eu estou falando eu acho que eu estou falando ruim por causa do meu do meu dente aqui mas quando eu uso o Rooks eu uso o Flutter Rook mas não é do Flutter o Flutter não tem Flutter Rooks internamente falta muita coisa para poder fazer que o Flutter Rooks não faz porque não tem acesso a API dos elementos internos ali do Flutter então esse é o problema se a gente se a gente tentar se a gente tentar falar alguma coisa os caras simplesmente eles não enfim não temos força muito para isso mas a comunidade ela deu uma tremenda esfriada hoje em dia a comunidade ela deu uma tremenda esfriada o Google meio que desistiu do Brasil por algum motivo ali sei lá então a gente está meio fraco para ir lá cobrar ele da situação e é uma coisa que eles não querem fazer pelo simples motivo que é trabalhoso demais fazer não é tão simples fazer é trabalhoso demais então não sei se vai ter Flutter Rooks tão cedo no Flutter mas o que mudaria totalmente tudo totalmente o que está acontecendo ali tudo 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 corrigindo o que eu disse ali em cima eu utilizo eu utilizo o function do Firebase para fazer meus Rooks legal muito bom então no futuro quem sabe por que é tão complexo implementar os Rooks porque colocar Rooks dentro do projeto ali o package do Flutter Rook ele peca muito nisso mas não é culpa do Remy é culpa que não tem acesso direto aos elementos então eu não consigo ter diagnóstico eu só consigo ter a boa e velha mudança de estado a remoção ela é precária então existe vários problemas que tem que não dá para ser corrigido a nível de package tem que ver a nível de SDK infelizmente eles não querem implementar isso por conta de ser trabalhoso talvez eles querem deixar o Flutter mais estável possível para eles não mexerem mais e só lucrar com aquilo às vezes eu tenho essa sensação da equipe do Flutter então é complicado essa situação vamos ver se no futuro as coisas vão modificar existe a thread aberta mas o pessoal ainda não bateu bateu na tela vamos ver vamos ver ali eu clio de já separar tudo no módulo mais itens deixar dentro de um módulo só que geralmente eu chamo de base mas essas aves deveriam ser de um módulo você fala assim ah eu tenho três módulos e aí eu quero chamar esses módulos ali dentro você pode ter módulos de bind separado desde que você importe no módulo pai e você pode ter submódulos normalmente você normalmente pode ter submódulos sem problema nenhum principalmente se você tiver com um router outlet e ali dentro você pode chamar um um router módulo de colocar o submódulo ali dentro e cada página vai ter o seu módulo com as suas rotas e os seus binds e quando sair vai alterar essa parte ali tá bom? eu tenho um módulo e submódulo e zumbi o Diego eu estou já falando estou sempre tentando achar uma forma de contornar esse problema parece que não tem solução a não ser com hooks exatamente é isso aí mesmo não tem o que fazer ou é hooks ou a gente ainda vai continuar brigando a maior tolice que existe aqui na comunidade do Flamengo que é qual o melhor gerenciamento de estado ou pior qual o melhor gerenciador de estado quando alguém fala isso você já já pega aqui mano a gente tem muito o que evoluir ainda José Carlos um negócio que eu gostaria de ter no Dart é o conceito de funções de escopla nossa o pessoal acha gambiarra aquilo aqui eu adoro aquilo ali só tomara assim o Flamengo ia ficar meio a galera não sei se ia querer fazer igual o Jetpack Compose mas funções de escopla como temos no Kotlin That, Run, Elsa elas são legais e executam algo em função de variável em função da variável de escopla existe várias coisas no Dart que impede por exemplo a gente tem os records agora mas os records em si eles 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 não resolvem um problema tão tão sério né digamos que eles estão sendo subutilizados eles vão ser mais DTOs do que realmente o seu uso que era de espaçar porque qual o problema do record da maneira que estão colocados hoje você não pode ter uma propriedade que ela é que ela seja possivelmente nula ou que ela não seja requerida isso abriria mais pra gente ter um monte de coisa um objeto ali na mão mas se você cria uma record com três propriedades as três propriedades tem que ser distanciadas naquele momento o que quebra totalmente a ideia da gente ter retorno múltiplo em que a gente quer retornar uma coisa ou não e aí a gente explode aquilo ali eu vou deixar nulo ou não infelizmente a gente não consegue fazer muitas coisas então os records do 3.0 você simplesmente vão ser simplesmente DTOs principalmente no futuro e o Swift novo que é o o Switch novo que a gente está utilizando até utilizamos em live também ele vai ser uma coisa um pouco mais legalzinha assim mas que era beijo assim e as coisas que mais deveriam ter sido focadas era na era nas modificadores de classe que infelizmente não são tão bons como deveriam ser principalmente a parte de interface eu já falei bastante aqui no canal então tem muita coisa para evoluir no Dart muita coisa para evoluir no Flutter que está um pouco lenta mas a gente espera que no futuro eles evoluam como eu estou por fora eu não me importo mas assim com essas questões o que tiver a gente vai usar e se aparecer uma coisa melhor no mercado a gente vai lá e usa e com certeza eu vou falar aqui para vocês também sem problema nenhum eu não sou eu não sou testemunho de Flutter tá ligado o Flutter hoje é o melhor que tem no mercado mas tem muitas falhas existem muitas falhas no Flutter mas coisas que são simples que se forem resolvidas ou adicionadas vão mudar completamente a ideia do Flutter a ideia assim do desenvolvimento do Flutter deixa eu ir lá eu tenho certeza que o muse não sabe que é estado emfemeral emfemeral ele só viu na internet e colocou mano esse pessoal é muito bom vou falar com vocês sim ficou confuso os modificadores mas é a vida é a vida não tem o que fazer eu uso o modular com a versão 6 muda algo usando o modular não só as não não porque o construtor não o construtor é a mesma coisa botou o modular botou o teu story ponto new acabou tá ligado tá dando vestígio essa câmera é andando pra lá e pra lá tá dando vestígio tá dando vestígio é é é é mas é muito legal cara ih rapaz peraí que eu bati aqui atrás é muito legal né mano ó que legal ó que legal ó que legal ó ó mano isso aqui é as tecnologias modernas mano isso aqui é muito bom mas eu vou ficar bem parado prometo precisa ficar um pouco mais esteric não é mesmo é bom sobre aí então quem tá falando do hooks né é o meu veredito fake nerd muito bom mano muito bom muito bom esses memes que surgem de vez em quando é muito bom mano é mesmo é maneiro mesmo mano posta os links da gente aí na verdade mano isso aqui é um programa é o é o Nvidia Broadcast quem faz essas paradas aqui ó por incrível que pareça é minha placa de vídeo então minha placa de vídeo tá recebendo a imagem do do meu celular e tá fazendo o enquadramento e o e o foco atrás ao mesmo tempo então a placa de vídeo tá fazendo essas partes ali tu usa o microfone do headset não é porque eu tô falando com a galera no disco hoje então eu tô usando aqui o meu microfone que eu uso é esse aqui ó aí ele fica um pouco mais distante aqui tudo mais para de bater na mesa vai acordar menina foi mal foi mal foi mal foi mal me empolguei eu tive eu tive que imitar né o Rodrigo Góes é pior que eu ia eu achei que não ia fazer um barulho eu ia pegar um martelinho que tinha aqui ia bater tá ligado mas aí eu lembrei só bati minha mão aqui mas complicado 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 então pessoal é é quem tem filho sabe né o negócio aí não é não é tão simples assim não a parada a parada um pouquinho mais então vou finalizando por aqui pessoal é obrigado a todo mundo aí que deixou um like aí é dicas problemas testem primeiro não saio trocando pro resto de vocês inteiros assim numa vez como qualquer coisa nova que você vê né vai devagarzinho e vai reportando e vai ficar muito legal beleza jacob você que imagina de back end porque alguns usam net eu pulo o net gosto 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 alguns tos pro vasco outro pro flamengo mas enfim é tudo futebol exatamente esse meu e eu poderia acrescentar ainda laravel poderia acrescentar spring boot toda essa leva de back end são exatamente a mesma coisa só mudam uma coisa ou outra mas todos eles é só mano é muito mais simples é muito bizarro viu mas o vasco foi cruel amanhã é o vasco foi cruel amanhã é tudo futebol amanhã às 14 horas exceções da masterclass tá convidados aí vai rolar desconto ali na hora da live e geralmente fecha na mesma live então com aparência e tal se quem quiser participar vou tentar formar a melhor a melhor a melhor dupla a melhor dupla vou tentar formar aqui os melhores os melhores desenvolvedores ali eu vou tentar fechar poucas pessoas pra me focar nesses caras eu vou tornar eles os melhores desenvolvedores mano beleza tchau pra vocês até mais show tchau 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 devia ter uma câmera de valeu de valeu né eu já vou fechando